A partir de amanhã, a sociedade civil poderá se manifestar sobre a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19, por meio de uma consulta pública promovida pelo Ministério da Saúde. O ato que fixa o prazo para registro das contribuições é até 2 de janeiro, e foi publicado hoje no Diário Oficial da União e é assinado pela secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite. Na última quinta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso da vacina da Pfizer em crianças brasileiras. Análises profundas sobre política e economia e interatividade com o telespectador. A Fazenda News está na área. Informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista, os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento, grandes reportagens de diversos temas com profundidade, documentários jornalísticos e matérias especiais, informações do universo geek e da cultura pop. Chega mais que está começando o Geek Record News. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade, 24 horas por dia.